Galera, no vídeo de hoje é mais um Vale a Pena Jogar, e o game que eu trago pra vocês hoje é um game chamado Postic Night. E dá umas celerongas, bora pro vídeo. E aí pessoal, pra quem não conheceu, eu sou o Cid e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um game chamado Postic Night, que é um game aí onde você é uma espécie de soldado que entrega as cartas. Ah, vá. É sério, galera, você aí é uma espécie de soldado que tem que fazer encomendas. Às vezes você tem que entregar cartas, uma vez você tem que entregar sofá, televisão, móveis de casa. Faria muito da fase que você está. Galera, a gameplay de Postic Night é algo bastante simples. São um total de três ações possíveis que você pode fazer. A primeira ação é você atacar, a segunda se defender e a terceira se curar. Essas três ações são modificáveis de acordo com o equipamento que você está utilizando. Depende da armadura, da espada e do escudo e da porção que você estiver utilizando. Ou seja, não é algo fixo. Ou seja, todos eles vão ter essa ação primordial, mas terão um efeito a mais. Por exemplo, o ataque aumenta mais a agilidade também. A velocidade diminui e o ataque crítico aumenta. A defesa pode ser que desvie mais e em vez de curar pode ser que dê mais dano a você ou mais agilidade. Tem essas variações dessas três ações. As armaduras do games são conseguíveis de acordo com o que vocês vão passando de fase, de acordo com o que vocês vão evoluindo do jogo. Ou também tem as armaduras melhores, que são possíveis pegá-las através do sistema de craft. Onde os materiais para você craftar essa armadura são pegos nas próprias fases mesmo. E as porções você também consegue melhorar pelo sistema de craft. As armaduras, além de você craftar, você ainda também tem como aprimorar elas. Ou seja, melhorar elas ainda, que são possíveis também com os itens de craft. Como esse game é algo que precisa de muito craft, precisa de muito item para estar craftando os itens e os equipamentos, espadas, essas coisas. Ele possui o sistema de raid. A raid, galera, é mais ou menos o seguinte. É todas as fases que você passou no mundo de uma vez. Ou seja, é como se fosse uma fazona. Que cai muito equipamento para você craftar os seus equipamentos, a sua armadura. E também possui o sistema de distribuição de pontos, de força, agilidade, vitalidade e inteligência. E para quem não gosta de farmar e não gosta de craftar itens, é algo que eu vou dizer. Porque o game é muito canseira. Saca? Desde o começo do jogo você já começa a ver que ele tem um naipe diferenciado. Se você passar a primeira fase, você vai perder mais ou menos metade do HP, cara. Poxa que o night é um game muito difícil, cara. Ou seja, você vai precisar farmar muito. Farmar é muito e muito. Porque os itens, eles caem nas raids, né? Nas raids, né? Nem na fase, porque na fase cai pouco, mas nas raids caem muitos itens. Mas os crafts, né? São muito frenéticos e precisam de muitos itens. E a maioria dos itens que caem na fase, ele já não serve para fazer azar. As armaduras mais fortes. E sem armadura mais forte, você não avança no jogo. Possui também um sistema de ranking, né? Onde você vai fazer umas missões especiais para subir no ranking. Para você avançar no jogo, você também precisa subir no ranking de carteiro, né? Você vai pegar trabalhos melhores, vai pegar mais itens, né? Então subir no ranking também é algo muito bom. Bom, a história desse game, cara, ela é bastante completa, tá? Ela segue um enredozinho, assim, bastante legal, tá? Não tem nenhum corte. Onde praticamente aí você vai evoluindo de grau. Ou seja, tipo assim, você chega lá como um aventureiro, né? Para se dizer, um carteiro aventureiro. É uma carteira que só entrega para cidades pacíficas, essas coisas. De acordo com o que você vai evoluindo no game, né? Vai contando história além de todo jogo ser em português, né? E, tipo assim, a história do jogo também, você se interage com os NPCs. Aí tem como você ter um relacionamento com as garotas dos jogos. É uma bagunça, cara. Então é uma história muito boa desse game. Não vou contar a história aqui porque eu não quero dar spoiler. E sobre a musicalidade, cara. A musicalidade do game é bastante legal. É a musicalidade, assim, já bem clichê, né? Bem conhecida já. Mas ela se adapta bastante com o game. Então eu não posso reclamar de nada da música. Então, galera, se eu fosse dar uma nota para esse game, daria nota 10 sem dúvida alguma. Porque é um game que tem uma gameplay muito boa. Tem uma dificuldade muito grande. A história é legal. O jogo vem todo em português. E a musicalidade é tranquila, cara. Não é aquela musicalidade que não tem nada a ver com as coisas. Então, cara, como ele fica bom nesses quatro requisitos, cara. Eu dou nota 10 nesse game. Se você nunca jogou, é um game que vale a pena jogar. Porque é um game também que é leve. E dá para você jogar offline, cara. Então não tem motivo para você não jogar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente nos comentários o que você achou desse novo game que eu trouxe para vocês. Mobile. E até a próxima aí. Falou.